Oi gente, bem-vindos ao canal Beats Mag TV Hoje, terça-feira, é dia de maquiagem aqui no canal E hoje eu vou falar do Jeffree Star Se inscreve aqui no canal que vem muitas promoções aí nas próximas semanas Eu vou dar um monte de presentes Vai ter sombra da Kylie Jenner, vai ter contorno da Kim Kardashian O Jeffree Star é uma figura sensacional Tem hoje uma marca de cosméticos, Jeffree Star Cosméticos O forte dela são os batons líquidos Tem duas paletas, agora vai sair uma nova de sombra Ele é um músico, ele ficou conhecido na época do MySpace Chegou a fazer shows, lançar discos, etc, etc, etc E ele era muito amigo da Kat Von D Eu não tenho certeza, mas parece que a mãe dele era modelo E era uma pessoa muito ligada à maquiagem, etc Então ele desde criança adora maquiagem E depois de uma época trabalhando como músico Ele resolveu fazer a marca dele Os vídeos dele, tem um canal no Youtube E os vídeos dele são sensacionais Ele é uma figura engraçadíssima Eu adoro o Jeffree Star E tem a notícia, furo pra vocês Jeffree Star vem pro Brasil Em fevereiro ele vem, depois do carnaval E a marca dele está se instalando no Brasil Vai vender de tantos clientes que ele tem aqui no Brasil Meninos e meninas Então eu vou provar aqui alguns dos batons Da Jeffree Star que eu tenho E que eu gosto muito Esse Gemini aqui é o meu batom diário O primeiro que eu comprei foi esse Androgyne Mas ele, como o meu tom de pele é mais pro pêssego Eu não posso usar esses tons frios Eles ficam muito escuros na minha pele Enfim, não sei Não gosto como fica Já o Gemini, ele é meio É um nude meio pro salmão Pros tons mais alaranjados Esse é o batom que eu tenho Que eu uso mais Dos livros Dá pra ir na feira Dá pra levar o cachorro pra passear Dá pra ir até na academia Que ele demora pra sair Uma coisa é nude É o Gemini Aí, o que mais que nós temos aqui? Deixa eu tirar Minha boca vai ficar vermelha O segundo que eu vou usar Eu não vou nem Esse aqui não é pra mim É o Celebrity Skin Tô quase dando esse aqui Porque ele é muito claro Eu já sou clara Não posso usar batom claro demais Eu não gosto Fica assim, cara de fantasma É melhor não usar nada, né? Não preciso nem gastar dinheiro Por isso que tem que ver muito Tem que conhecer muito Fazer muita experiência Então esse que eu tô usando É o Andrógeni Andrógeni Eu gosto também Mas ele já é mais marcante É nude também Agora Uma cor Totalmente verão Uma cor de melancia Watermelon Soda Refrigerante de melancia Então esse aqui é pras corajosas, né? É quase que um flúor Todos eles são mate Eu não tenho nenhum Batom dele Vocês estão vendo o Versace? A história do assassinato Do Gianni Versace Gente, eu tô amando Agora o Rick Martin De ator Ele é lindo Mas não abre a boca, gente O Rick Martin É maravilhoso De boca fechada Faça favor Gente, eu não gostei muito Do Watermelon Soda Foi meio esquisito Sabe por quê? Eu passei Já passei Mas não gostei Eu não usei esse ainda Nem vou usar pelo jeito Ele ficou manchado Base 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 Viu? Blogueira de cosméticos Só Vamos ver Mais um Vamos colocar Esse aqui Designer Blood Esse é uma coisa Eu tenho que usar logo Porque isso aqui Esses batons Líquidos Eles estragam Nananina não Tá mal feito Tá mal feito A blogueira Não é fácil Passar Essa é a vantagem Do batom Da Kylie Jenner Que vem com o lápis Já da cor exata Aí você passa o lápis Aí depois Esse é o Designer Blood Ele também é Puxa pro terra Mas ele é mais escuro É bem legal Essa cor Bem legal mesmo Então agora vamos Para os dois últimos Esse eu vou deixar Pro final Agora eu vou Vim com essa cor You better work Ok You better work É Um Lilás Roxo É bem bonito Essa cor Eu gosto De De passar o batom Olhando um pouco Mais longe Do espelho Eu acho que eu acerto Melhor O contorno Aqui no final É o conjunto Da obra Né O batom Você fica olhando Aquele pedacinho Aqui Esse aqui Daí sai tudo errado Todas essas cores Que eu experimentei Até agora Elas são cores mate O legal do Do batom líquido É que ele Ele demora Para sair É Só mesmo Só sai mesmo Se você for Comer Se você não comer Ele fica Horas e horas E horas Você pode falar Você pode até beber Mas Se você Não for a um restaurante Se você não vai comer Você não vai precisar Passar muitas vezes Agora Se você vai comer O melhor é pegar E tira tudo Aliás Reza boa educação Tem que tirar o batom mesmo Para comer É O negócio de ficar comendo Para aquele batom todo Ele fica Qualquer batom Fica tudo Então pega um Guardanapo E limpa Não interessa Se o guardanapo É de pano Tá lá Para ser usado Então vamos A última E esse é o único Que não é mate É o No tea No shade Vamos de No tea No shade Agora Que é uma cor Cintilante Satin Cintilante Ó Esse eu gostei Bastante Engraçado Esse aqui Do watermelon Ele ficou Ele não ficou legal Outra coisa Quando for colocar o batom Barra Não estica demais Para ficar demais Não fica bom Esse já mancha um pouco Não Esse é o No tea No shade Que é uma cor Já mais Apesar De ser Cintilante É um pouco Cintilante Um pouco Metálico Na verdade Ele é Metálico O que eu mais gostei É esse aqui Designer Blood E o You Better Work E o meu super nude Que é o Gemini Lembrando sempre Que tudo depende Da sua cor de pele Cada um tem Uma cor de pele Mesmo A pele A minha pele é clara Tem vários tons De pele clara Vários tons De pele escura É muito louco isso Então Só experimentando Vai pra NYX Vai pra Sephora Experimenta Trinta batons diferentes Entendeu? Não sai comprando Batom assim Porque realmente Cada um Tem um resultado Diferente A mesma cor Vai ficar diferente Em diferentes tipos De pele Então Esses são os batons Do Jeffree Star A marca está chegando No Brasil Esse ano Eles estão com um depósito Lá em Vitória No Espírito Santo E vão distribuir Para todo o Brasil E Jeffree Star Supostamente Vem em Fevereiro Depois do Carnaval Vamos esperar Quero conhecê-lo Pessoalmente Ele é uma figura Uma Uma figura Incrível Tá bom? É isso Se você gostou Dá um like Se inscreve aqui No canal Aquela história toda Se inscreve Dá like Compartilha Blá 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 Precisa fazer isso Os copos Coitado Que faz conteúdo Grátis Na internet É muito importante Tá bom? Vai me ajudar muito Tá? Um beijo Até a semana que vem Toda terça Tem vídeos de maquiagem Aqui na Beats Mag TV Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto